O que é que se passa? Ai, tu prefere que seja eu a falar. Desculpa, mas eu não estou a perceber nada. Aliás, eu não estou a perceber porque é que estás com essa cara. Eu já sei a verdade toda. Mas qual verdade? Ai, tu vais continuar a fazer desentendido. Não acredito. Ana Rita, eu mandei-te uma mensagem há bocado. Por que é que não respondeste? Porque depois do que eu descobri, eu não ia responder a mensagem nenhuma. E o que é que tu descobriste? Que tu andas a trair-me. O quê? Olha, Ana Rita, outra vez essa história. O que é que andaram a inventar? O que é que te andaram a dizer sobre mim? Ninguém me disse nada, Brain. Eu descobri tudo sozinha. Ah, e como é que tu descobriste uma coisa que é mentira? Oh, Brain, para com isso, para! Ana Rita, o que tu estás a dizer não faz sentido nenhum. Claro que faz. Aliás, agora faz todo o sentido. As mensagens, o telefonema, o jantares lá em casa, o capacete. Mas tu estás a falar de quê? Da Verónica. Eu já sei que tu andas com a Verónica. O quê? A Madalena, eu não acredito. Eu não acredito naquilo que estou a ouvir. Não, Brain, para de disfarçar-se. Eu não estou a disfarçar nada, Ana Rita. Tu é que estás a ver coisas onde elas não existem. Ah, eu é que estou a ver coisas onde elas não existem. Então como é que explicas o tempo todo que ela passou em tua casa? As mensagens, os telefonemas, as bolaias. Mas é por isso que tu achas que eu ando com a Verónica? Ai, tu achas pouco. Ana Rita, se tu te estou a dizer que não tenho nada com a Verónica, é porque não tenho. Dissaste que és acreditar e confiar em mim, lembras-te? Eu disse isso porque sou uma parma. Porque eu não sabia que estava a meter-me com um rapaz que não voltava. Ana Rita. Ai, tu nunca gostaste de mim. Tu és um mentiroso e andaste a enganar-me. Eu só tenho pena do tempo todo para me perder contigo. Tu não podes estar a falar sério. Eu nunca falei tão a sério na minha vida. E sabes uma coisa? Tu podes ficar com a Verónica à vontade, sabes porquê? Porque eu não quero ter mais nada a ver contigo. Ana Rita, eu não tenho nada com a Verónica. Quantas vezes é que eu vou ter de repetir isto? Nenhuma. Porque eu não quero ter mais nada a ver contigo. Ana Rita. Acabou, Brian! Esquece que eu existo. Ana Rita. Ana Rita. Eu não quero ter mais nada a ver contigo.